Bom dia a todos, mais uma vez bom dia a todos os presentes. Cumprimento o senhor presidente Luciano Salles, os demais pais na pessoa do vereador, Ailton Lacerda, grande amigo, ao público presente, Pires, seja sempre bem-vindo a essa casa, aos servidores, muito obrigado pelo trabalho dos senhores e das senhoras. Inicialmente eu trago aqui a consternação de todos nós pelo falecimento do ex-vereador e colega de trabalho na legislatura passada, o vereador Pedrão, que sentávamos ali próximos e muito além das nossas percepções da Câmara e da parte externa, onde ele exerceu um trabalho muito vigoroso para proteger a população, sobretudo a população mais carente, e especialmente a que estava ali no seu bairro Jerusalém e no bairro Novo Jerusalém. Temos todos a nossa consternação e sentimentos pela perda do vereador Pedrão. Eu não posso deixar de falar aqui, mudando um pouco do assunto, sobre a reposição aos professores que foi discutido juntamente com a Secretaria de Educação e nesse momento eu parabenizo a secretária Regiane pela boa intenção, pela guerreira que ela é em estar sempre buscando aquilo que é melhor para todo o processo da educação do município de Acheio de Frentes. E todo esse processo envolve, sim, uma remuneração mais justa aos professores. Professor Regiane, parabéns pelo comprometimento e envolvimento da senhora com essa parte tão importante para o futuro do nosso país. Nesse momento, já consumindo quase a metade do meu tempo, eu quero falar um pouquinho sobre o transporte escolar de nossa cidade, já falei muito sobre o transporte escolar em épocas passadas, na legislatura passada, em 2017, 2018, 2019, 2020, e sempre o fazia tendo plena consciência da minha obrigação enquanto vereador e ainda da minha obrigação enquanto pai por ter uma criança. Ela não faz o transporte escolar, mas eu tenho a obrigação de olhar para todas as crianças como se fosse a minha que ali estivesse. Enfim, eu visitei alguns veículos que estão sendo utilizados para o transporte escolar e pude perceber a inadequação dos mesmos para desempenhar, desempenharem esse tão importante serviço coletivo. Eu trago aqui que o pregão número 28 desse ano foi revogado e eu ouso a dizer por tamanha incompetência da comissão de licitação. Incompetência por quais fatores? Pois bem, vamos lá. Faltou colocar critério de julgamento menor preço por item barra rota. Tem lá menor preço por item, não foi colocado a rota. Uma segunda situação, exigência de apresentação de atestado de prestação de serviço com rastreamento via satélite. Muito importante, sim, que tenha rastreamento via satélite. Vamos lá, item 3. Em cargo, quem vai pagar o valor do salário dos monitores, que é muito importante os monitores do transporte escolar, quem vai pagar? Faltou colocar isso como solicitação incompetente. E, por fim, e não menos importante, a divergência entre termo de referência e o edital. E essa divergência consiste, prestem atenção, no limite da idade máxima dos veículos a serem utilizados, conforme está no item do pregão presencial 28 desse ano, item 3.1.12, limite de 10 anos. Vamos lá, revogado o pregão, foi-se para a dispensa. E na dispensa, isso que me causa muita estranheza, quando se dispensa algo, se tem que ser mais criterioso. E foi o contrário, foi mais flexível. A idade dos veículos passaram-se de 10 anos para 15 anos, conforme está previsto no anexo 1 do contrato da dispensa. Um erro muito grave, segundo a minha observação. E ainda, seguindo para o anexo 2, temos ali no item 9.7 desse mesmo contrato, o tempo corre, que os ônibus têm que ser abastecidos. Quem abastece hoje os ônibus é a Secretaria de Educação. Outro erro muito grave. Vamos lá. E o que causa muita estranheza. Esses veículos, o contrato foi assinado 1º de abril. Verdade, não é jeito de mentirar, não. 1º de abril. E tem ali, começa a vigorar 1º de abril. Muitos ônibus que estão trafegando foram adquiridos pela empresa, essa empresa, 17 transportes e logística, no dia 1º de abril, numa arrematação judicial, num leilão no Amazonas. E valores desses carros, em média, de 30 a 35 mil reais. E o valor que é pago hoje por mês para esses carros, 15 mil e 300 reais. Tem muita coisa errada. Tenho certeza que o prefeito não sabe disso. estaria encaminhando ao gabinete do prefeito e ao Ministério Público para as devidas correções desses contratos da dispensa. Muito obrigado. Deus nos abençoe.